A cerimônia de troca de comando da Polícia Militar foi oficializada hoje de manhã. O tenente-coronel Marcos Tordoro assumiu o comando do 5º Batalhão. Ele vai ocupar a função exercida pelo tenente-coronel Nelson Vila, que agora já é coronel Nelson Vila, né? Que agora vai assumir a diretoria da PM em Curitiba. A tropa do 5º Batalhão foi reunida para a passagem de comando. Uma cerimônia que marca oficialmente a mudança. Promovido a coronel, Nelson Vila teve que deixar o cargo. Quem assumiu é o tenente-coronel Marcos Tordoro, que era comandante do 30º Batalhão. Paranaense da cidade de Marumbi, ele ingressou na PM em 1994, com passagens pelo 18º, 15º e também pelo 5º Batalhão. Avaliar o que está instalado aqui no 5º hoje, é compreender como está sendo feita a gestão de verdade, para que nós possamos dar o ritmo que nós dávamos lá no 30º, muito próximo da população, ouvindo, dialogando, compreendendo o problema de verdade lá na rua, lá no bairro, lá nas proximidades do quintal, do seu Jão, da dona Maria, de todos e todas, especialmente também dos distritos rurais, que vão ter a nossa atenção, vão ter o nosso carinho e a nossa presença constante. Além disso, o novo comandante pretende realizar um grande debate sobre o aumento da população em situação de rua, principalmente na área central. Conhecer qual que é a demanda real e também ir até o encontro do problema, ir até essas pessoas, geralmente são homens que estão em situação de rua, compreender o que os levou até ali. Nós temos um trabalho muito próximo com homens em situação de rua, fora dos quartéis. Então, nós vamos trazer todo mundo para o debate, todos que estão envolvidos e tem muita gente fazendo muita coisa boa em prol de resolver esse problema. Polêmicas à parte, depois de quatro anos, o agora coronel Nelson Vila deixa o comando do 5º Batalhão e temporariamente Londrina. Ele está sendo transferido para a Diretoria de Desenvolvimento, Tecnologia e Qualidade da Polícia Militar, lá em Curitiba. Estamos indo para uma diretoria, uma diretoria de Curitiba. Nós temos uma semana de trânsito, então eu tenho que aguardar a data de apresentação. Evidentemente, ao chegarmos no local, como todo comandante faz, vamos nos deparar com quais são as alterações, quais são as missões específicas dessa diretoria. Mas, como sempre fiz, vou me dedicar ao máximo para que o nosso serviço seja eficiente e favoreça a Polícia Militar e, por consequência, favoreça também a própria comunidade. O recém-empoçado comandante do 30º Batalhão também participou da cerimônia e falou sobre o trabalho que pretende implantar na área. Nosso objetivo principal é reforçar o serviço de rádio-patrulha que efetivamente atende a população e que faz o policiamento preventivo para evitar que o crime ocorra. O prefeito Marcelo Bellinati comentou sobre a troca de comando. O Vila fez um grande trabalho, o Tordouro já trabalhava aqui também fazendo um grande trabalho. Então, desejo toda a sorte do mundo ao Coronel Vila, que está assumindo uma importante função lá em Curitiba, e também ao Tordouro aqui, que continue trabalhando, enfim, a Polícia Militar sempre trabalha em conjunto com a Guarda Municipal, buscando dar a segurança necessária aos cidadãos e cidadãs de Londrina. Representantes das Forças de Segurança ressaltaram a importância do trabalho em conjunto. Essa integração é que traz resultados positivos para a sociedade como um todo. Aqui em Londrina não é diferente. A Polícia Civil e os dois batalhões, o 30º e o 5º Batalhão, produzem ações conjuntas para que nós possamos ter um resultado positivo. Para nós é muito importante, a Guarda Municipal é um órgão de segurança que sempre trabalhou com integração com a Polícia Militar, e nós só viemos aqui hoje estreitar esse laço e reforçar a parceria que a gente sempre teve. a Guarda Municipal é um órgão de segurança e reforçar a parceria que a gente sempre tem um trabalho em conjunto com a Guarda Municipal.